Esta programação pode causar danos ao seu cérebro. E aí meu povo doido, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aquele beijo na bunda de vocês foi? Que nojo. É isso aí. Sobre o que eu vou falar hoje? Sobre morar sozinho. O sonho tão sonhado de todos os jovens aí, de você que é adolescente. Com certeza você já pensou nisso, né? É claro. Então, vocês querem saber mais detalhes de como é morar sozinho? Certamente que sim. Mas é claro que para você fazer isso, você tem que ter um trabalho e ter dinheiro. Porque se você não ter dinheiro, você vai acabar desse jeito aí. Uma moedinha, por favor? Então, meus amigos, vocês querem saber mais sobre essa história aí? Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá like e vamos lá. Porque eu vou explicar certinho para vocês como é que essa história de morar sozinho e dá mais ou menos uma ideia aí para vocês. Então, vem comigo. Bora! Vem, bora! Vem comigo, bora! Naquele dia. Vem comigo, vem! Vem comigo, vem! Yeah! Uh! Tá sozinho, é meu amigo, tem o seu lado bons, mas também tem o seu lado ruim É mesmo, é? Bom, no lado bons, você sempre vai chegar em casa, vai ter suas coisas no mesmo lugar Ninguém vai ter mexido nas suas coisas, você vai sair de casa, as coisas ainda vão estar lá Você vai voltar e a coisa ainda vai estar lá, antes que entre um ladrão e roube tudo, né? É verdade, quer dizer, às vezes não E como eu falei, você tem sua vantagem, porque você vai ter sempre a sua comidinha lá Quando você abrir sua geladeira, o que você tiver comprado pra poder você comer Quando você chegar, você vai botar lá, vai tomar na sua geladeira, né? Também tem o seu direito de dormir até o horário que você quiser Dormindo sozinho, estamos na sua casa, né? Mas agora, quando você mora junto com alguém, vamos Para o que você também, pra você morar sozinho, você tem que saber cozinhar, meu amigo Porque se você não saber cozinhar, bom, você passa fome, né? Cara, eu devia ter aprendido a cozinhar É claro, se você estiver morando sozinho, também tem uma certa desvantagem, né? Porque se você tem medo de assombração, de espírito, alguma coisa parecida Irmão, qualquer barulho vai te assustar Tem alguém aí? Claro, você também, tô não sozinho Você, não exatamente sozinho, eu tenho o prazer da companhia do meu eco O meu prazer da minha própria companhia Como é que é o prazer da minha própria companhia? Bom, é... Olá! Olá! Como vai? Como vai? Perguntei primeiro Perguntei primeiro Eu sou idiota Você é idiota Quer saber? Eu não vou falar mais, não vou conversar mais Porque assim, a voz não volta pra mim E eu não vou ouvir de novo Você é idiota Se você tiver um bom trabalho Se você tiver recebendo um bom dinheiro Bom, é aquele negócio Você vai conquistar as suas coisas E vai ter o seu cantinho Com as suas regras E do jeito que você quer E simplesmente isso, amigo E se você tá assistindo esse vídeo aí até agora Já se inscreve aí no canal Dá like E ativa o sininho pra poder ficar ligado aí em novidades aí Que eu vou trazer muita novidade aí pra vocês E é isso aí Valeu! Mas pensando bem em estar sozinho aqui Tem aquela desvantagem, né? Porque a gente tá aqui na... Eu tô aqui na... Everybody hates cream